E aí galera tudo bem com vocês vamos de Need for Speed Payback lançamento aqui no canal do Lua Gamers eu vou jogar no Xbox One vamos lá então partiu vambora vamos começar aqui já carregando o jogo contato de usuário aceito e vou lá tá chegando agora se inscreva no meu canal deixe o like e deixe o comentário e não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos e isso é importante demais para divulgação do vídeo e vambora você ainda vai perder eu já ganhei, você ainda não sabe ainda Tyler Morgan ai music é maneira foi dada a largada vai até aeródromo aeródromo vamos lá bora tranquilão tranquilão cara tá muito irado mano esse jogo vou soltar o nitro agora o nitro muito show muito show cara show de bola caraca mano olha aí tá aparecendo muito o Forza Horizon 3 você ama Calista tá aparecendo muito com Forza mano na moral caraca muito legal muito legal mano aqui a gente vai dar uns saltos maneiro aqui agora outro carro Jessica Miller é uma BMW show good show esse jogo tá me lembrando também o The Crew eu ainda acho que você está ganhando Ty eu estou ganhando eu não vejo você em frente o limite é onde conta a primeira parte já foi só carrão mano só carrão caraca olha esse vermelhinho aí show tchau 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 Você estará conduzindo o ganho. Você e sua equipe melhor tirar isso. Vê o que eu disse. A Lina Navarro é a melhor fixadora em Silverlight. Sim. Eu gosto de como ela se sente, Rav. Rav Chodri. Esse cara está parecendo um cara de índio, mano. É um mecânico. É um carro velho, mas é um supercarro. Caraca, muito irado, mano. Vambora, 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 vambora que é nóis. Dirija até a cidade, então vambora. Olha a cor desse carro, mano. Verde e amarelo, muito legal. Ah, os caras falam pra caraca também. Jett, como a você? Isso é uma morte de verdade que eu finalmente vou fora. Isso é tudo, cara. Alguém, cara. Se não me engano, esse jogo tá... 280 a versão deluge e duzentão, duzentão a versão grátis. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá gostando? Deixa o like. Vou soltar o nitro aqui, mano. Cuba fechada à frente, freio de mão, vambora. Caraca, mano, sentiu o 360? Sentiu o 360? Que é sinistro, mano. Caraca, tem um cara pulando. Ah, tá, aquele malucão. Caraca, cidade longe, mano. Três quilômetros. Estamos chegando já, hein, galera. Dirige até a cidade, estamos chegando. Tchau, tchau. Aê, cheguei praticamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei. Uma travadinha de leve. Need for Speed, baby. Bom, agora a gente chegou na cidade, vamos ver o que vai rolar aqui. Rua dos Bilionários Silver Rock. Rua dos Bilionários Silver Rock, 19 horas. Marcos. 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 Ele suspeita de algo? Não de coisa. Eu sou o Tyler. Ty, se prepara. Você tem que atingir o seu Rondevoo Point em alta velocidade. Nós temos apenas um peito, Bez. Uma vez que você atingir esse jump, não haverá de volta de volta. Isso é tudo, pessoal. Não se machucar isso. Prepara-se para assaltar. Ai, sai, mano. Agora estou em quinto lugar. Ih, caraca. Houston, nós temos lift-off. Leve o carro para a Rave. Morredo. Vamos levar o carro para a Rave. Ih, caraca. Polícia, mano. Fuja da polícia, hein. Agora, mano. O bicho vai pegar agora, velho. Caraca, sai, mano. Ai, ae. Ae... Cercou, já era. Espera, perdi, mano. Perdi. Caraca, velho. Caraca, que doideira, mano É, sai, sai, mano Sai, mano, sai Sai Efeito Burnout Burnout Toma Efeito Burnout Ah, olha o outro agora Sai, mano Tempo ampliado E... Sai, sai Não, não Não, 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 não Ah, não, não Sai, sai, sai Caraca, que polícia Apelona, mano Olha Caraca, velho Ae, agora sim, agora a gente pode ir tranquilo Despistamos a polícia E agora tá tranquilo Tempo ampliado Bom, parece que eu cheguei, tô chegando aqui Cheguei Galera, vou ficando por aqui Essa é a primeira gameplay de Need for Speed Payback Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário E não esqueça de compartilhar com seus amigos no Facebook Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima Fui Ih, deu ruim Deu ruim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau